Olá, estamos aqui com você em mais uma aula da Mulher Antifrágil. E hoje, antes de começar a nossa aula, eu quero fazer um convite para você que ainda não me segue nas redes sociais. Você me seguir no Insta, no Facebook Priscila Rodovalho Cunha. Temos muito conteúdo para vocês, vídeo, mensagens, as aulas. E você que ainda não me segue no canal do YouTube. Nós temos lá praticamente as últimas quatro temporadas da Mulher Antifrágil. Todas gratuitas para você. É só você assinar o meu canal Priscila Rodovalho Cunha, ativar o sininho, porque toda semana temos aula nova. Você é notificado assim que você receber a aula. Temos também, lá no meu Insta, um site que tem camiseta, que tem a pulseirinha do autocontrole, que temos vários produtos da Mulher, o Home Spray, várias coisas bem legais da Mulher Antifrágil. Tudo disponível para você. Tá bom? Então, hoje vamos lá, gente? Vamos começar a nossa aula? Hoje eu preparei uma aula muito interessante. E o tema da aula é como você enxerga a vida, né? Como você vê a sua vida? Eu falei, acho que na aula passada, que nós precisamos entender que tudo na vida a gente é perder para ganhar. Que nós não ganhamos tudo. Não tem como. Nós não ganhamos sempre. Em momentos, temos momentos da nossa vida em que nós temos que perder para ganhar. E o que tem a ver como enxergar a vida? Tem tudo a ver. Porque quando você tem uma visão ampla da vida, quando você enxerga a vida da maneira certa, você entende que são processos e que nós não podemos ter tudo na nossa vida, né? Então, compreender esse princípio de como enxergar a vida na sua essência será uma grande ajuda no processo de crescimento. Então, quer dizer, nós precisamos aprender a enxergar a vida da maneira certa. Porque qual é o maior problema? Nós temos uma visão embaçada. Nós vemos a vida da maneira, da nossa ótica. E, às vezes, toma muito cuidado, porque a maneira que você vê a vida não é a maneira que o seu cônjuge vê a vida. Não é a maneira que os seus pais, que os seus familiares veem a vida. Não é a maneira que os seus filhos veem a vida. Não é a maneira que as pessoas que estão ao seu redor. E isso traz o quê? Traz um sofrimento muito grande para a mulher. Porque a visão dela é distorcida. A visão dela é embaçada. Você só vê... É tipo assim, eu estou vendo aqui o copo de água. Vamos lá, vou fazer um exemplo. E esse copo de água, para mim, ele está cheio. Eu vejo ele turvo. É assim que eu vejo, cheio e turvo. Mas, para uma outra pessoa, ele chega e vê. Não, aqui só está a turva onde ela tomou a água, que está o batom. E não está cheio. Cheio para mim é aqui. Mas eu vejo que o copo está cheio. Para mim, ele está cheio. Mas, para uma outra pessoa, esse copo, ele não está cheio. Vocês estão entendendo? Que eu vejo esse copo de água de uma maneira e outras pessoas podem ver completamente diferente. Porque isso é ser humano. Então, nós precisamos entender, na essência, esse princípio. Quantas vezes não somos capazes de enxergar a vida com limpidez? Quantas vezes não enxergamos a vida com clareza? Porque os nossos olhos são maus. Quantos problemas de relacionamento são decorrentes de uma visão dupla? Aqui vem uma grande chave. Quando os nossos olhos são maus. Olha, gente, isso aqui é sério. Por quê? Quantas vezes você vê algo com os teus olhos e os teus olhos vê da maneira errada? Os teus olhos são maus. Quantos problemas de relacionamento são decorrentes de uma visão dupla? Você já pensou nisso? Você já pensou que muitos problemas de relacionamento vêm da maneira que você tem enxergado a vida? Então, por exemplo, você enxerga a vida como pesada, você enxerga a vida como tensa, você enxerga a vida difícil. E tem uma outra pessoa que pode até ser seu cônjuge, pode até ser seu filho, pode estar perto de você. Ele enxerga a vida da maneira diferente. Para ele, a vida é leve. Acordar, trabalhar, fazer as tarefas que ele tem que fazer é mamão com açúcar, né? É mamão com açúcar. Tipo, é muito simples, mas para algumas pessoas não. É difícil. Eu falo que eu sempre coloco a Bíblia como cristã, uma psicóloga cristã, sou pastora também. Não tem como eu trazer essas aulas sem atrelar a Bíblia, que é o que eu acredito. Então, o verso 18 de Efésios, no capítulo 1, diz assim, mostra claramente a necessidade de termos nosso entendimento, os nossos olhos iluminados para que possamos entender o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Olha só. Nesse versículo aqui, Paulo, quem escreveu, está preocupado com esse assunto e ele faz essa oração. Por que, gente? Porque ele está preocupado. Na verdade, se você tiver o entendimento errado da vida de Deus e das pessoas, você estará em trevas. Então, oro para que também sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Gente, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Aí ele diz aqui, oro para que também sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Quer dizer, se você não tiver o olhar certo, ver a vida da maneira certa, o teu entendimento será obscuro. Então, ele diz, né? Se você tiver o entendimento errado da vida de Deus e das pessoas, você estará em trevas. Ou seja, você vai errar o alvo. E isso é muito sério. Por que as pessoas erram o alvo? Muitas vezes as pessoas vivem uma vida limitada. 70, vamos botar 100% não, mas vamos botar 80% das pessoas vivem uma vida limitada porque elas têm uma limitação, elas vêm da maneira limitada. É tipo, aconteceu uma discussão entre você e seu filho. Eu falo muito isso porque toda vez que eu tenho uma discussão com o meu filho, eu aprendi que isso é uma oportunidade para eu crescer. Ou eu posso enxergar que meu relacionamento com o meu filho está péssimo. Desculpa, mas está uma desgraça. E não tem jeito, não tem como. Já era. Não tenho o que fazer. E agora eu vou desistir. Vou parar, vou cuidar da minha vida. Vou ignorar meu filho. Ou eu vou olhar que esse desgaste que eu estou tendo, esse problema de relacionamento que eu estou tendo com o meu filho pode estar me mostrando algo. A maneira que eu estou enxergando, a maneira com que eu estou enxergando esse meu diálogo com o meu filho pode detectar muitas coisas, pode me ensinar muitas coisas. O problema é que muitas vezes nós não queremos ver. Gente, a gente não quer ver nossa conta bancária. É verdade? Quantas vezes você fala que você está com problema financeiro, você está gastando demais, você gasta mais do que você deve e que você tem que ajustar, mas você não quer olhar o seu extrato todo dia. Você não quer botar na ponta do papel o que você gasta. Você não quer botar na ponta do lápis os seus custos. Você vai levando cartão de crédito, cartão de crédito, dá cartão de crédito e passa cartão de crédito. Isso é perigoso. Isso não é bom. Por quê? Porque isso traz uma situação... Você não consegue enxergar a maneira certa. Então, quando você tem um entendimento errado da vida, você pode errar o alvo. E quando você erra o alvo, você vai viver uma vida limitada por essa visão. E com certeza terá sérios problemas de relacionamento. Olha o que fala lá em Provérbios 23, 7. Diz assim, Como o homem pensa ou vê, enxerga, assim é. Olha que forte. Como o homem vê, enxerga, assim é. Como é que você tem enxergado hoje a sua vida emocional? Como é que você tem enxergado hoje a sua vida sentimental? Como é que você tem enxergado o seu casamento? Se você tem olhado para o seu marido, para o seu esposo e visto uma tranqueira, desgraça, você só vê coisa ruim? Aqui diz o quê? Como o homem pensa ou vê, enxerga, assim é. Se você tem enxergado que você está cheio de problemas de relacionamento com o teu filho, que o seu relacionamento é horrível, é uma desgraça, que não vai melhorar, não vai melhorar. Se você tem enxergado que você é incompetente, que você não vai conquistar grandes coisas, que você não vai avançar, que você nunca vai ser antifrágil, você não vai ser. Como é que você tem enxergado? Então, eu quero trazer isso à tona. Para de botar culpados em situações, para de colocar culpado em pessoas, para de colocar culpado em qualquer coisa que está na direita, na esquerda. Olha para você e fala, quer dizer, será que a minha visão está errada? Como é que eu tenho visto, enxergado a vida? Como é que eu tenho visto essa situação? Como é que eu tenho entendido? Eu não quero errar o alvo. Muitos de nós temos problemas atualmente porque os nossos olhos são maus. Não no sentido de maldade, mas no sentido de duplicidade. Um olho mau, enfermo, não vê com clareza. Então, presta atenção. Pode ser que todo o seu problema de relacionamento que você está tendo aí na vida, com o seu marido, com o seu filho, com você mesmo, com o seu familiar, com o seu chefe, pode ser por causa de uma falta de entendimento. Porque, aqui ó, um olho mau, enfermo, não vê com clareza. Porque os teus olhos estão maus, falta entendimento. Vocês estão entendendo a importância da sabedoria? Porque quando você busca a sabedoria, a sabedoria faz isso, ela traz entendimento. É muito importante. O homem carece por não ter sabedoria. O homem carece por não ter sabedoria. Isso é muito sério. Então, ao olhar para uma situação, ao olhar para Deus, ao olhar para uma pessoa, uma sombra se interpõe e não vemos a realidade, mas uma distorção. Então, quantas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Deus? Quantas pessoas têm dificuldade de se relacionar com o marido, cônjuge? Quantas pessoas têm dificuldade de se relacionar com seus filhos? Quantas pessoas têm dificuldade de ter relacionamento com amigas, com famílias? Por quê? Por causa da distorção. Ela tem uma distorção. Muitas pessoas têm uma imagem distorcida de Deus e não conseguem se relacionar com Ele de maneira livre e afetuosa. Exatamente por quê? Porque a visão é distorcida. E eu quero falar para você que Deus é um amor e Ele não te quer perfeito. Deus não nos quer perfeito. Deus nos ama como nós somos, mas Deus nos quer entregue para Ele. Quando você fala para Deus, quando você tem seu momento com Deus, quando você abre com Deus e coloca a tua dor, as tuas angústias, e você fala, Deus, o que acontece é que muitas pessoas, elas fazem coisas erradas, elas se sentem em dívidas porque elas acham que elas não são merecedoras do amor de Deus. E eu quero dizer para você que Deus nos ama como nós somos. Agora, não usa isso para fazer besteira, que é o que as pessoas falam. Ah, se Deus me ama, então eu vou lá, eu vou fazer um bando de besteira e depois Deus vai me perdoar. Sim, se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Mas aí fere um princípio, né? Você vai ser uma pessoa que vai andar de acordo com o que Deus, com o que a palavra de Deus diz? Você vai andar de acordo com os princípios da palavra de Deus? Ou não? Aí você tem que decidir. Deus olha uma situação com clareza. Você entende por que Deus nos trata com tanta bondade, com tanta compaixão? Quando Ele olha para mim, para você, Ele nos vê da maneira correta, Ele nos vê da maneira amorosa, bondosa. Ele consegue ver o potencial que existe dentro de nós. Ele é realmente o único que pode julgar com imparcialidade as situações. O único que consegue ver as verdadeiras intenções do coração, porque seus olhos são puros, Ele nunca desiste de nós. Conhecemos verdadeiramente sem distorções. Eu não sei se eu contei na última aula, uma mulher que ela se casa, e eu escutei essa história, e acho que eu quero contar, porque marcou muito. E essa mulher, ela casou, e ela apaixonada pelo marido, e ela começou a ter um problema de relacionamento muito grande com o seu esposo. Ela nunca podia falar a opinião dela, ela tinha que fazer tudo do jeito que o marido queria. Então, assim, ela não tinha voz ativa, ela não podia expor. Porque quando eu falo que nós temos que ser submissa, não é você aceitar tudo do seu marido e ficar calada. Submissão é estar na mesma missão do marido. É estar na mesma missão. O que é? É você estar ao lado, e você falar, olha, eu não concordo com essa situação, mas você decidiu assim, ok. Mas eu faria diferente, mas a decisão final é para ele. E quando acontecer algo, você poder abrir, você falar que você está chateada, você falar que você não gostou de tal coisa, alguma coisa que aconteceu em casa, com filhos, relacionamentos. Mas essa mulher não podia falar nada, ela era oprimida. Ela tinha que servir o marido. E vieram os filhos, e com os filhos também aconteceu a mesma coisa. Ela ficava remediando a relação do marido com os filhos, e de repente aquela mulher, ela fica doente, ela começa a ficar doente. E aí, o que aconteceu? Como ela nunca expôs para fora, ela nunca colocou para fora os sentimentos dela, ela começou a ficar cheia de enfermidades, começou a ir de médico em médico, e irritou mais o marido, né? Porque ela vivia doente, vivia de médico em médico, ninguém descobria o que ela tinha. E aquela mulher, ela estava sufocada, até a tampa. E aí, o que aconteceu? Os filhos cresceram, enquanto os filhos começaram a aprender a cuidar de si, foram embora casadas, aquela mulher faleceu. Aquela mulher teve um câncer terminal, e eu creio, eu tenho certeza, que essa falta de diálogo, essa falta dela poder abrir o que ela pensava, dela falar dos sentimentos dela, dela falar com Deus, até em relação a Deus, ela não deu conta. Ela trouxe, guardou tudo para ela, e nós não conseguimos guardar tudo para nós. Quando nós guardamos tudo para nós, a gente meio que se sufoca. É impossível. É impossível você guardar tudo para você. Uma coisa que eu falo para você é, você tem que tomar cuidado como você vai falar. Porque o problema é, eu tenho o direito de falar, e a gente fala da maneira errada. Esse é o problema. A gente ofende, a gente agride. E isso que não pode. Então, aquela mulher casada com aquele homem dominador, egoísta, ela viveu completamente em função de cuidar dele, fazer todas as coisas da vida dele. E ela, antes de falecer, ela foi ser atendida por uma psicóloga, e ela falou para a psicóloga, eu nunca tive coragem de expor os meus sentimentos. É como se eu aprendi que mulher tem que ficar calada, mulher tem que aceitar tudo calada. E não é assim. Isso é uma linha muito tênue, aí eu não quero entrar no feminismo, mas a mulher, ela tem que expor os sentimentos dela, mas a gente tem a maneira certa de falar, é como falar. Não é impondo. Porque quando a gente impõe algumas coisas, a gente acaba gerando mais conflito. Então, você pode conquistar tudo o que você quiser, só falando da maneira certa. Então, aqui fica um adendo. Nenhum ser humano foi criado para ser oprimido e explorado. Deus criou o homem para ter liberdade, para expressar suas angústias e as suas insatisfações, para chorar e clamar diante de Deus. Eu quero dizer para você que você precisa falar com Deus, falar com um amigo, falar com um psicólogo, falar com o seu líder, falar com o seu pastor. A nossa igreja trabalha muito essa questão de você ter um acompanhamento. É muito importante. Eu indico pessoas que não têm a terem uma terapeuta, a terem um psicólogo para poder abrir. Porque eu falo muito, meu filho precisa de um líder para quem ele vai falar mal do pai. Porque eu não sou perfeita, meu marido não é perfeito, os meus filhos vão falar mal de mim. E eu preciso que meu líder tenha alguém para falar. Por quê? Porque senão ele vai falar para quem? Ele vai ficar falando para as pessoas erradas. Porque eu não sou perfeita. E quando você não, olha só gente, quando você não aceita isso, você começa a enxergar a vida de uma maneira pesada. E a vida não é assim. Nós temos um Deus que nos criou, que quer o melhor para nós, que quer que nós tenhamos uma vida plena, que quer que nós tenhamos vitórias, que nós desenvolvamos todas as áreas das nossas vidas, que a gente consiga conquistar aí, coisas que a gente nunca conquistou. Nós precisamos ser leve. Então, quantas vezes nós lemos nos salmos de Davi as expressões de sentimentos profundos e doloridos de Davi, né? Tem um versículo que fala a minha alma está presa no cárcere. Quer dizer, Davi estava mal. Davi estava em crise. Ele falava, a minha alma está presa. Olha só esse versículo, Salmo 129, 1 até o 3. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mucidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram seus sulcos. Quer dizer, ele está aqui, né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mucidade. Muitas vezes me angustiaram, ele fala novamente, desde a minha mucidade. Todavia não prevaleceram contra mim. Quer dizer, Davi estava falando com Deus que ele estava chateado. Que ele estava insatisfeito. Nessa passagem aqui, o salmista não apenas se abre com Deus, como também incentiva o povo de Israel a fazer a mesma coisa. E temos um outro versículo que Davi diz assim, Salmos 32, 3. Enquanto guardei silêncio, consumiram-me os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Olha só, gente. Olha que versículo forte. Enquanto guardei silêncio, consumiram-me os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Quer dizer, quando você se cala, quando você fica em tal... Eu não estou mandando aqui você chegar, abrir, começar a falar, falar besteira e acusar. Não. Eu estou dizendo que nós precisamos entender que nós precisamos abrir. Você precisa ter alguém para você aprender a abrir ou aprender até a conversar. Faz um teste. Tem alguém que você vai aprender a conversar para depois você ir na pessoa que você precisa. Por exemplo, eu aprendi a conversar com o meu esposo. Eu tinha muita dificuldade porque eu sou muito impulsiva e eu gosto de falar tudo o que eu penso. Só que eu não posso falar tudo o que eu penso. Nem ele vai falar tudo o que ele pensa para mim porque senão vai me ofender e não vai dar certo. Nós vamos ter problemas sérios nós dois. Então, nós temos que entender isso que não é fácil. Nós temos que ser acolhidos. Nós temos que aprender a falar aquilo que está nos angustiando. Sabe? Que você fale você sozinho no seu quarto, na sua meditação. Nós temos pesquisa que mostra que a meditação alivia estresse. Quando você ora, quando você tem alguém para buscar, quando você tem alguém, você tem um mentor, você tem a sua fé, você vai atrás buscar em Deus, na igreja, aonde for, você tem alguém para conversar, para você descarregar, para você falar assim, Senhor, é assim que eu me sinto. E ele vai trazendo paz, ele vai trazendo alento para você. E é muito triste porque eu vejo pessoas hoje oprimidas, pessoas hoje que estão cheias de doenças. Eu já falei para vocês que doenças psicossomáticas, câncer, tumor, isso tudo é emocional. Isso tudo é emocional. Isso não é normal. Então, toma muito cuidado. Hoje, eu quero deixar essa aula para você. Como estão os teus olhos? Os teus olhos são maus? Os teus olhos carecem de entendimento? Cuidado porque você pode estar fazendo uma tempestade em copo d'água, você pode ter um casamento maravilhoso, você pode ter uma família maravilhosa, mas os teus olhos estão maus. Cuidado que você é uma mulher maravilhosa, você é uma mulher chefe, empresária, dona de casa, profissional liberal, mãe, irmã, amiga, maravilhosa, mas os teus olhos estão maus. Você tem olhado de maneira ruim, você tem carecido de entendimento. e você precisa mudar esta maneira que você vê as coisas. Como é que você tem visto a sua vida? Como é que você tem visto aquilo que tem acontecido ao seu redor? Aquele, vou até lá em Provérbios de novo, quando ele diz como o homem pensa, vê ou enxerga, assim é. Como é que você tem visto o seu casamento? Como é que você tem visto você? Como é que você tem visto os seus relacionamentos? Como é que você tem visto você como mulher? Como empresária? Como líder? Você precisa fazer uma avaliação. Avaliação, como você tem enxergado, porque a visão distorcida está fazendo você perder grandes coisas. A maneira que você tem enxergado está fazendo você ter uma sombra. Cuidado com as sombras. As sombras, elas fazem você tropeçar. As sombras fazem você se frustrar. Ok? Eu vou parar por aqui agora, porque eu tenho uma outra aula, vou continuar na próxima aula, porque senão o meu raciocínio se perde. Mas antes disso, quero que você pegue esse link, compartilhe com todo mundo que precisa ouvir esse conteúdo. Amiga, mãe, tibre, quito, papagaio, você vai compartilhar. E você que não me segue no YouTube, você vai me seguir. Aulas gratuitas, está tudo na plataforma para você. e você que ainda não me segue nas redes sociais, Priscila Rodovalho Cunha, lá no link da bio tem meu site também. E tem muito conteúdo para você, muito material para edificar a sua vida e você compartilhar com alguém. Tá bom? Então, fica com Deus e até a nossa próxima aula. E aí E aí Obrigado.